Aguarde-se, держate, convite, preglaçate, convite, preglaçate, convite, preglaçate, convite, preglaçate, personalizadas, обычai, personalizadas, обычai, floresta, лес, floresta, les, floresta, les, floresta, les, voar, reis, voar, reis, voar, reis, voar, reis, Assento, sidénia, assento, sidénia, assento, sidénia, capitão, capitãn, 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 capitãn Capitãn Limora Zadržka Limora Zadržka Limora Zadržka Limora Zadržka Apertar Skripit Apertar Skripit Apertar Skripit Apertar Screpite Torre Basinha Torre Basinha Torre Basinha Torre Basinha Aguarde-se Derjate Aguarde-se Derjate Convite Приglaixate Convite Приglaixate Personalizadas Abycie Personalizadas Abycie A floresta Les A floresta Les Voar Race Voar Race Assento Sidene Assento Sidene Capitão 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 Demora Demora Zadershka Demora Zadershka Apertar Screpite Apertar Screpite Torre Bill A쿠 Loh Tox Башня Loj Daleko Loj Sato Daleko Loj Daleko Loj Loj Daleko Partei Отходить Partei Отходить Partei Отходить Отходить Vzoju Je quieren Vzoju Jebrahim Vzoju Jeated Vzoju Jelânea Portão Vorota Portão Vorota Portão Vorota Portão Vorota No exterior Zarubes No exterior Zarubes No exterior Zarubes No exterior Zarubes Avião Samalhote Avião Samalhote Avião Samalhote Avião Samalhote Borda Dasca Borda Dasca Borda Dasca Dmit Svazamnay Dmit Svazamnay Dmit Svazamnay Dmit Svazamnay 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 picante longe partay desejo portão no exterior no exterior avião avião borda досca borda dimit estátua 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 picante pranay picante pranay estrangeiro 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 distância 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 Construtor Abaixar Ognitar Lugar algum? Niggde Ninguém. Salve. 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 Sinto. Amen. Sinto. Amen. Sinto. Amen. Sinto. Amen. Lish. Mousor. Lish. Mousor. Lish. Mousor. Lish. Mousor. Recyrculate. 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 Reciclar Recirculировать Reciclar Recirculировать Estrangeiro Inastranец Estrangeiro Inastranец Liberdade Свaboda Liberdade Свaboda Distância Rastainha Distância Rastainha Construtor Строитель Construtor Строитель Abaixar Ognetat Abaixar Ognetat Lugar algum Nigde Lugar algum Nigde Salve Spasti Salve Spasti Sinto Emine Sinto Emine Lishu Mousor Lishu Mousor Reciclar Recirculировать Reciclar Recirculировать FRAZE 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 VANNE VANNEA 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 IMPSTAR Emprestar Emprestar Líder 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 Em vez de Vmesta Em vez de Vmesta Em vez de Vmesta Em vez de Vmesta Porcento Procento Porcento Procento Porcento Procento 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 Escova Xotca Escova Xotca Escova Xotca Xotca En vez Scorre En vez Scorre En vez em vez скорее terra земельные участки terra земельные участки terra земельные участки terra земельные участки oriental vосточной oriental vосточной oriental vосточной oriental vосточной fraz fразa 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 vanjaer 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 Emprestar. Davar de vdolk. Emprestar. Davar de vdolk. Líder. 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 Em vez de. Vmesta. Em vez de. Vmesta. Porcento. Procento. Porcento. Procento. Šcova. 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 Em vez. Skoréem. Em vez. Skoréem. Terra. Zemeljne učastke. Terra. Zemeljne učastke. Oriental. Vastočnej. Oriental. Vastočnej. Cavalheiro. Cavalheiro. Gentleman. Cavalheiro. Gentleman. Cavalheiro. Gentleman. Agradável. Prijatnej. agradável приятный agradável приятной agradável приятный Siair aviacompanha Siair aviacompanha Siair aviacompanha Siair avicompanha VENCIMENTO Toc Toc. 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 Ogromno e mensu Ogromno e mensu Ogromno e mensu Ogromno e mensu Impressionante 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 Кошта Берег Кошта Берег Кошта Берег Кошта Берег Най Най Ни Най Ни Най Ни Кавалheiro Джентльмен Кавалheiro Джентльмен Аградавел Приятный Аградавел Приятный Си Аэр Авиакомпания Си Авиакомпания Венцименту В связи Венцименту В связи Ток Нажмите Ток Ток Нажмите Шперу Ожидать Шперу Ожидать Именсу Огромный Именсу Огромный Имперсионанс Впечатляющий Имперсионанс Впечатляющий Кошта Берег Кошта Берег Най Ни Най Ни Ни Грама Трава Грама Трава Грама Трава Грама Трава Осяно Океан Осяно Океан Осяно Океан Осяно Океан Овел Овца Ovelha Avça Ovelha Avça Ovelha Avça Calendário 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 Deus Borre Deus, 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 Deus повторное использование meraville удивляться meraville удивляться meraville удивляться meraville удивляться купa придирается купa придирается купa придирается купa придирается amisav дружба amisav дружба amisav amisav дружба present подарок present подарок present подарок present подарок grama травa grama травa ocean oceano 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 ovelha avca ovelha avca calendário Calendário Deus Deus Rezo Rezo повторное использование удивляться удивляться купа придираться djugi Amizade, Družba Presente, Podarok, Presente, Podarok Esforço, Usilie, Esforço, Usilie, Esforço, Usilie Unstidav, Cestnost, Unstidav, Cestnost, Unstidav, Cestnost, Zoru, Sacroviše, Tesouro, Sacroviše, Tesouro, Sacroviše, Tesouro, Sacroviše, Problema, Beda Problema, Beda Problema, Beda Problema, Beda Honesto, Cestnei HONESTO CHESTNAY HONESTO CHESTNAY INTELIGENTE UMMNAY INTELIGENTE UMMNAY INTELIGENTE UMMNAY INTELIGENTE UMMNAY GOLPE DUDE GOLPE Dute Gop Dute Gop Dute Vê-tida Postu-chai Vê-tida Postu-chai Vê-tida Postu-chai Vê-tida Postu-chai Alma Dusha Alma Dusha Alma Dusha Alma Dusha Shtyav Rastroen Shtyav Rastroen Shtyav Rastroen Shtyav Rastroen Schvors Shtyav Ussiliy Shtyav 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 Ussiliy Shtyav Shtyav Problema Beda Problema Beda Honesto Cestный Honesto Cestный Inteligente Humный Inteligente Humный Golpe Dud Golpe Dud Beda Postuchat Beda Postuchat Alma Dusha Alma Dusha Shatyab Rastroian Perdoar Praxate Coração Serdce Coração Serdce Coração Serdce Coração Importa Importa Imete Importa Imete Importa Imete Znacenia Importa Imete Znacenia Increível Incrivel Neimoverny Increível Neimoverny In cửивер Neimoverny Increível Neimoverny Humanity Humanity Kilometer Kilometer Aria Plochad Veselado Desolado Resultado 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 Preenchir Zapolnić Preenchir Zapolnić Preenchir Zapolnić Preenchir Zapolnić Perdoar Perdoar Prašć Perdoar Prašć Coração Serdze Coração Coração Serdze Importam Imet Imet Znacenie Imet Znacenie Incrível Incrível Imaqurný Incrível Neimowërný Inmowërný CELOVEC UMENU CELOVEC KILOMETR 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 ARIA PLOЩADH ARIA PLOЩADH VESELADU ZABROSHENAY ZABROSHENAY RESULTADH 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 PREENCHER ZAPOLNITH PREENCHER ZAPOLNITH SILENCIO TIXANA 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 SILENCIO TIXANA SILENCIO TIXANA VAL DALINA VAL DALINA VAL DALINA TIP 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 LINGUA LINGUA YAZYK LINGUA YAZYK LINGUA YAZYK LINGUA YAZYK METRO 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 PASHTAR Flo vapos. Suponia. Preciferad. Suponia. Preciferad. Suponia. Preciferad. Suponia. Preciferad. BUNITS FURTYO Plonarodny Furtio Plonarodny Furtio Plonarodny Furtio Plonarodny É sim sendo Следovatelna É sim sendo Следovatelna É sim sendo Следovatelna É sim sendo Следовательно Silêncio Тишana Silêncio Тишana Val Дolina Val Дolina Tip 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 LINGUA Язык LINGUA Язык METRO 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 PASHTAR CLEVOK PASHTAR CLEVOK SUPONIA Предполагать SUPONIA PREDPOLAGAT GUNITS Красивый GUNITS Красивый FURTIL PLONDORODNY FURTIL PLONDORODNY Assim sendo Следовательно Assim sendo Следовательно PERIODLOS PERIODO DE FER перед OUTPUSTC PERIODO DE FERIAS OUTPUSTC PERIOD DE FERIAS OUTPUSTC PERIOD DE FERIANS OUTPUSTC Organização Machucar Machucar Todo Você Todo Você Todo Você Todo Você Saltar Prigote Saltar Prigote Saltar Prigote Contagem 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 Evita Previta Evita Previta Spalho Zércala Trem Poeste Trem Poeste Trem Poeste Trem Poeste Período de Férias Outpúsqu Período de Férias Outpúsqu Organização 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 Machucar Precindir боль Machucar Precindir боль Todo 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 Все Sol vom E Sê Se brang Prigai Contagé Contagem Pots Evita Evita Spalho Zerkalo Spalho Zerkalo Try Poest Try Poest Metaz 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 Poavina Gera Vajna Gera Vajna Gera Vajna Gera Vajna Vajna Trimestre Fin Conhecer Treitar Weg Lечить Acravita Fantasma Prisrac Fantasma Prisrac Fantasma Prisrac Fantasma Prisrac Truque 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 Trug Kulhajta Urojaj Kulhajta Urojaj Kulhajta Kulhajta Urojaj Kumoru Praznovat Kumoru Praznovat Kumoru Praznovat Kumoru Praznovat Metad Polavina Metad Polavina Guerra Vajna Guerra Vajna Trimestr Trimestre Cetverte Trimestre Cetverte Fim Conhec Fim Conhec Tratar Lekite Lekite Trimestre Lekite Akravita Berit Akravita Berit Fantasma Prisrata 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 Truc 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 Kulhajta Urojaj Kulhajta Urojaj Kumoru Praznovat Kumoru Praznovat Vesja Paskolku Vesja Paskolku Vesja Paskolku Vesja Paskolku Stilu Stil 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 Stilu Stil Stilu Stil Stil Tradicional Trádić內 T Conserva Cruc Stil Stil Morteniz Stil Stil Rost Krescimento 2 Sn боль T activism Krescimiento Rost Urar Malиться Urar Malиться Urar Malиться Malиться Ocidental Western Ocidental Western Ocidental Western Ocidental Western Inicio Начать Inicio Начать Inicio Начать Inicio Начать Inundar Navadnene Inundar Navadnene Inundar Navadnene Inundar Navadnene Dizastre Cатастроfa Dizastre Cатастроfa Dizastre Dizastre Cатастроfa Dizastre Dizляется Vez-ja? Поскольку? Vez-ja? Поскольку? Stilu. 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 Tradicional. Tradicionный. Tradicional. Tradicionный. Crescimento. Rost. Crescimento. Rost. Urar. Malиться. Urar. Malиться. Ocidental. Western. Ocidental. Western. Início. Начать. Inicio. Начать. Inundar. Navadnene. Inundar. Navadnene. Desastre. Cataстроfa. Desastre. Cataстроfa. Tremor de terra. Землетrясenie. Tremor de terra. Землетrясenie. Vento. Veter. Vento. Veter. Vento. Veter. Vento. Vento. Veter. Rocha. Camin. Rocha. Camin. Rocha. Camin. Rocha. Camin. 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 destruir-se, уничтожить, destruir-se, уничтожить, destruir-se, destruir-se, уничtожить. Entrar em erupção, прорезavаться, entrar em erupção, прорезavаться, Entrar em erupção. Prarizavatsa. Entrar em erupção. Prarizavatsa. Tempestade. Grazá. Tempestade. Grazá. Tempestade. Grazá. Chantar. Abete. Chantar. Abete. Chantar. Abete. Chantar. Abete. Ventru. Vnutri. Ventru. Vnutri. Ventru. Vnutri. Ventru. Vnutri. Entrar. Zakapывать. Entirrar. Zakapывать. Entirrar. Zakapывать. Entirrar. Zakapывать. Vento. Veter. Vento. Veter. Rocha. Cámine. Rocha. Vnutri. 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 Entrar em erupção. Prarizavatsa. Entrar em erupção. Prarizavatsa. Tempestade. Grazá. Tempestade. Grazá. Chantar. Abete. Chantar. Abete. Dentro. Vnutri. Dentro. Vnutri. Enterrar. Zakapyvat. Enterrar. Zakapyvat. Chet. Kromi. Chet. Kromi. Chet. Kromi. Chet. Kromi. Vnutria. Akkumulator. Vnutria. Akkumulator. Vnutria. Akkumulator. Vnutria. Akkumulator. Kareza. BLAGOTVORITELNAIA DEÊTELNOSTE MONSTRU MONSTRU COMPLETO 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 FUTURO 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 atibia empurrar atibia empurrar atibia empurrar atibia empurrar atibia verifica verifica а проверять verifica проверять verifica проверять cost custo aza CRILO SYSTEMA SYSTEMA PERGAR PLATIT PERGAR PLATIT SECUM VECA SECUM VECA SECUM VECA HAJA APT HAJA APT HAJA HAJA APT MUNDO MIR MUNDO MIR MUNDO MIR MIR MUNDO MIR MURDIDA UCUSIĆ MURDIDA UCUSIĆ MURDIDA UCUSIĆ MURDIDA UCUSIĆ EMPUGAR AT SEBIA EMPUGAR AT SEBIA VERIFICA VERIFICA PROVERЯТЬ VERIFICA PROVERЯТЬ ПРОВЕРЯТЬ CURST STOIMOŚĆ CURST STOIMOŚĆ CURST AZA Crelom Asa Crelom Sistema 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 Pegar Platir Pegar Platir Século Veca Século Veca Haja Apt Haja Apt Mundo Mir Mundo Mir Mordida Ucusit Mordida Ucusit Faço Delaite Faço Delaite Faço Delaite Faço Delaite Entre Sredi Entre Antigo Drevni Antigo Drevni Antigo Drevni Antigo Drevni Máquina 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 Tainha, mistério, tainha, mistério, tainha, simples, prosta, simples, prosta, simples, prosta, tumlu, grábniza, tumlu, grábniza, tumlu, grábniza, frâmenta, instrument, frâmenta, instrument, frâmenta, Instrument Ferramenta Instrument Valioso Cerny Valioso Cerny Valioso Cerny Valioso Cerny Faço Délat Faço Délat Entre Sredi Entre Sredi Antigo Drevni Antigo Drevni Máquina 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 Medida Izmirênia Medida Izmirênia Místério Tainha Mistério Tainha Simples Prosta Simples Prosta Túmulo Grabnica Túmulo Grabnica Ferramenta Instrument Ferramenta Instrument Valioso Cenne Valioso Cenne Tijolo Carpite Tijolo Carpite Tijolo Carpite Tijolo Carpite Imperador Imperator Imperador Imperator Imperador Imperator Imperador Imperator Tráfego Dvijenie Tráfego Dvijenie Tráfego Dvijenie Tráfego Dvijenie Pressione Najmite Pressione Najmite Pressione Najmite Pressione Najmite Amigo dates Dvijenie Idvette Amigo Dvijenie Therapy Economi Pod Rece고 I Amigo Dvijenie Dvijenie Todo Amigo Dvijenie Salve Dvijenie Dvijenie Padre dém менее Je Dvijenie Jato Advijenie Reaktivi Squel Phát Min� Jaqtiva Jato Reactivный самолет Jato Reactivный самолет Etraso Запаздывание Etraso Запаздывание Etraso Запаздывание Etraso Запаздывание Em direção a K Em direção a K Em direção a K Em direção a K Piramida 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 Exterior Venha-se-nei, exterior Venha-se-nei, exterior Venha-se-nei, exterior Venha-se-nei Tijolo Carpite Tijolo Carpite Imperador Imperator Imperador Imperator Tráfego Dvijenia Tráfego Dvijenia Pressione Najmite Pressione Najmite Amigo por correspondência Drukpa peripisque Amigo por correspondência Drukpa peripisque Jato Reactive Reactivный самолет Jato Reactivный самолет Atraso Zapаздывание Atraso Zapаздывание Em direção a Cá Em direção a Cá Pirámide 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 Exterior Vneshny Vneshny Exterior Vneshny Aeroporto 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 Vemastir Sincero Cumprimentar Cumprimentar Aumentar Vemastir Aumentar Uvilicenia Aumentar Uvilicenia Aumentar Uvilicenia Caru Doro 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 insane Doro 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 Faleu Poterpete porajenia Faleu Poterpete porajenia Kultura 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 Snent Analogichny Snent Analogichny Snent Analogichny Snent Analogichny Sluitario Adjo noki Sluitario Adjo nets Sluitario Adjo Adjo noki Solitário Adenóquio Aeroporto 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 Pavimentar Vemastit Pavimentar Vemastit Sincero Revnostny Cumprimentar 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 caro дорogo feio потерpete porajenia feio потерpete porajenia cultura 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 snient analogic snient analogic sluitario одинokio sluitario одинokio одинokio robar ukraść robar ukraść robar robar ukraść frango kurića frango kurića frango kurića frango kurića perfeito idealna perfeito idealna perfeito idealna perfeito o ili o ili o ili epzar 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 хотя epzar frango 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 ruka slipoje 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 trener trener direção 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 направlini 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 direção направlini direção roubar ukraść roubar ukraść Frango Cúriça Frango Cúriça Perfeito Idealna Perfeito Idealna Perceber Понimar Perceber Понimar Ou 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 É pesar Хотя É pesar Хотя Braço Ruka Braço Ruka Cego Slipo Cego Slipo Trenador Trener Trenador Trener Direção Направление Biração Biração Направление Golf 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 G Golf Golf Guia Operação 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 Pol Stolp Pol Stolp Pol Stolp Pol Stolp Poler Moçность Puder Moçность Puder Moçность Puder Moçность Hota Marşorút Hota Marşorút Hota Marşorút Hota Marşorút Sia Seria Sia Sia Seria SERIE Sia Seria Sia Sia sugerir, предложить sugerir, предложить biscoito, печенье golf guia, руководство operação operação polo rota, маршрут rota, маршрут seri, 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 seri perderse, 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 потерять sugerir, предложить sugerir, предложить biscoito печенье biscoito печенье alegre biscoito 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 diamante brilhante diamante brilhante diamante brilhante diamante brilhante sin't lasāo mercai sin't lasāo mercai sin't lasāo mercai sin't lasāo mercai simaira встреча на высшем уровне simaira встреча на высшем уровне Simayra встречa na высшem уровне Simayra встречa na высшem уровне Tembor барабан Tembor барабан Tembor барабан Tembor барабан Vredelament DÊSTVITELNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊ Reunião. Vossoeidinение. Suparado. Отдельный. Suparado. Отдельный. Suparado. Отдельный. Diferença. Raznica. Diferença. Raznica. Diferença. Разница. Diferença. Разница. Deficiência. Invalid. Deficiência. Invalid. Deficiência. Invalid. Deficiência. Invalid. Alegre. Veselый. Alegre. Veselый. Diamant. Brilhant. Diamant. Brilhant. Sinti lasau. Mercate. Sinti lasau. Mercate. Simaira. Simaira. Встречa na высшем уровне. Simaira. Встречa na высшем уровне. Tambor. Baraban. Tambor. Baraban. Verdebidamente. Brilhant. Verdebidamente. Brilhant. 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 Reunião. Vossaedinine. Reunião. Vossaedinonia. Suparado Отdêlny Suparado Отdêlny Diferença Raznica Diferença Raznica Difficiência Invalid Difficiência Invalid Instructor Instructor Conquistar Conquistar Zavoievať Conquistar Zavoievať Conquistar Zavoievať Conquistar Zavoievate Um regolho Padênia Um regolho Padênia Um regolho Padênia Um regolho Padênia Amavo Vazlubliné Amavo Vazlubliné Amavo Vazlubliné Amavo Vazlubliné Feio Urodlivay Feio Urodlivay Feio Urodlivay Urodlivay Kvalu Lôshad Kvalu Lôshad Cavalo Lôshad Cavalo Lôshad Tecnologia 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 Lento Medlinho Lento Medlinho Lento Medlinho Lento Medlinho Largo Shiroky Largo Shiroky Largo Shiroky Largo Shiroky Tufan Telfon Tufan Telfon Tufan Telfon Tufan Telfon Instructor 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 Conquistar Zavoievate Conquistar Zavoievate Mergulho Padinia Mergulho Padinia Amavo Vazlubliné Amavo Vazlubliné Feio Urodlivay Feio Urodlivay Cavalo Lôshad Cavalo Lôshad Tecnologia 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 Lento Medlinny Lento Medlinny Largo Largo Shiroky Largo Shiroky Tufan Telfon 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 Vazlubliné eigenen Nom Telfon 通 Telfon I Turn Obo Telfon Telen Telfon 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 Part Telfon Telfon Obmen Difícilmente Edva Difícilmente Edva Difícilmente Edva Difícilmente Edva Conduzir Vestir Conduzir Vestir Conduzir Vestir conduzir vestir permitir разрешar permitir разрешar permitir разрешar permitir разрешar músico musica 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 realizar выполнять realizar 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 выполнять recusar отказаться recusar отказаться recusar отказаться piloto 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 PILOT SEREVRO MOSG SEREVRO MOSG VASU COROTCIA VASU COROTCIA TRÓCIA OBMEN TRÓCIA OBMEN DIFICILMENTE EDVA DIFICILMENTE EDVA CONDUZIR VESTI CONDUZIR VESTI PERMITIR RASRESHAT PERMITIR RASRESHAT MÚSICO MÚSICANT MÚSICO MÚSICANT REALIZAR VYPOLNHAT REALIZAR VYPOLNHAT RECUSAR ADCASATSA RECUSAR ADCASATSA PILOTCIA PILOTO PILOT PILOTO PILOT CUIEDADO UCHOT CUIDADO UCHOT CUIDADO UCHOT CUIDADO UCHOT INDEPENDÊNCIA незávisимость independência, незavisимость, turnar-se, становиться, turnar-se, становиться, turnar-se, становиться, condutor, проводник, конкурс, 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 конкурс. vós, golas, vós, golas, vós, golas, vós, golas, coro, 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 envergonhado, soubisna, envergonhado, soubisna, multidão, толpa людей, multidão, 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 talpa людей, menos, 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 menos. Cuidado, o hot. Cuidado, o hot. Independência. Независимость. Independência. Независимость. Turnarse. Stanovиться. Turnarse. Stanovиться. Conductor. Prowadnik. Conductor. Prowadnik. Concurso. 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 Voz. Golas. Voz. Golas. Coro. Ror. Coro. Ror. Envergonhado. Envergonhado. Sovisna. Envergonhado. Sovisna. Multidão. Talpa людей. Multidão. Talpa людей. Menos. 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 Minos. Centavo. Cent. Centavo. Cent. Centavo. Cent. Centavo. Cent. advogado pesado pesado comunicação comunicação local na rede internet website local na rede internet website local na rede internet website local na rede internet web site web site комический quadrinho комический quadrinho комический quadrinho комический portátil portátilen 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 Portativo Milha Vieta Racion питания Milhaun 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 Cintavo Cent Cintavo Cent Advogado Advocat Advogado Advocat Pesado Tijolo Pesado Tijolo Comunicação Svesse Comunicação Svesse Local na rede internet Website Local na rede internet Website Cuadriño Cuadriño Iñskéskiy Cuadriño Cuadriño Iñsvéckéskiy Portativo 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 Milha Mili Mili Mire Mili Mile einen Vieta Racion питания Milhaun 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 Excelente Atлично Excelente Atлично Teatro Desaparecer Desaparecer Pintura Pagrazit Pintura Pagrazit Pintura Pagrazit Pintura Pagrazit Escritório Office Escritório Office Escritório Office Escritório Office Poucos Malá Poucos Malá Poucos Malá Poucos Malá Cartão Pestal Acrítica Cartão Pestal Acrítica Cartão Pestal Acrítica Cartão Pestal Acrítica Pimora Escritório Encritos Observe Empresa Interprezing experiência, опыт, sujo, грязный, sujo, грязный, sujo, грязный, visual, посмотреть, visual, посмотреть, visual, посмотреть, excelente, отлично, teatro, desaparecer, исчезать, pintura, покрасить, pintura, покрасить, escritório, office, escritório, office, poucos, mala, poucos, mala, cartão-postal, открытка, cartão-postal, открытка, experiência, опыт, experiência, опыт, sujo, грязный, sujo, грязный, sujo, грязный, wiesal, посмотреть, Vizão. Посмотреть. Castanho. Corícnevay. Castanho. Corícnevay. Castanho. Corícnevay. Enquanto. V to vrima kak. 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 Lápis. Carandaj. Lápis. Carandaj. Lápis. Carandaj. Movimento. Dvijenia. Movimento. Dvijenia. Movimento. Dvijenia. Movimento. Dvijenia. Fiksao. Chudожественna literatura. Fiksao. Hudo. Chudожественna literatura. Fiksao. Hudo. Chudожественna literatura. Gourduro, jere, gourduro, jere, gourduro, jere, gourduro, jere, shkulier, выбirai. Escolher ou выбirar. Provista, jornal. Provista, jornal. Ciclo, ciclo. Biblioteca. 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 Castanho. Coricnevay. Castanho. Coricnevay. Enquanto. 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 Lápis. Caranthage. Lápis. Caranthage. Movimento. Movimento. Dvijenia. Movimento. Dvijenia. Ficção. художественная литература ficção художественная литература gordura жир gordura жир шкулер выбирать шкулер выбирать revista журнал провиста журнал цикло цикл 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 bibliотека bibliотека biblioteca biblioteca estação станция 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 Estância Pianista 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 Subir Pianista Subir Pianista Subir Pianista Formato Forma Formato Forma Formato Forma Formato Forma Causa Precina Causa Precina Causa Precina Precina Nuvem Oblaca Nuvem Oblaca Nuvem Oblaca Nuvem Oblaca Etoile Toc Etoile Toc Etoile Toc Etoile Toc Sul Южный Sul Южный Sul Sul Южный Sul Южный Discurso Reti Discurso Reti Discurso Reti Discurso Reti Uivo Voi Uivo Voi Uivo Estação 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 Estância Pianista Subir Formato Forma Causa Causa Nuvem Etual Toc Etual Toc Sul Южный Sul Южный Discurso Rечь Discurso Rечь Uyvu Voj Uyvu Voj Evnida Prospect Evnida Prospect Evnida Prospect Evnida Prospect Nacional 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 Objeto Pipoca Pásico Classico Classico Pacifico Meraliubivai, pacífico. Meraliubivai, pacífico. Estudio. Estudio. Compromiso. 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 Chão. Zemelha. Chão. Zemelha. Avenida. Prospect. Avenida. Prospect. Nacional. Nacional. Nazionáliju. Objeto. Object. Object. Objeto Pipoca Topcorn Classico Classico Pacifico Estudio 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 Compromiso 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 Lixo Mucor Lixo Mucor Shell Земля Shell Земля Special 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 Media Sredney Media Sredney Media Média Srednia Temperatura 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 Poluirse Zagrязнять Poluirse Zagrязнять Poluirse Zagrязнять Poluirse Zagrязнять Relatório Deklad Relatório Deklad Relatório Deklad Relatório Deklad Gel Ljod Gel 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 Ljod Gel Ljod Fundição Plávita Fundição Plávita Fundição Plávita Fundição Plávita Rápido Bustrei Rápido Bustrei Rápido Bustrei Rápido Bustrei Chuva Doste Chuva Doste Chuva Doste Chuva Doste Abaixo Nija Abaixo Nija Abaixo Nija Abaixo Nija Special 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 Média Sredniej Média Sredniej Temperatura 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 Poluir-se Zagrisнять Poluir-se Zagrisнять Relatório Declar Relatório Declar Gelo Lido Gelo Lido Fundição Pláve-se Fundição Pláve-se Rápido Bustre Rápido Bustre Chuva Doste Chuva Doste Abaixo Niža Abaixo Niža Queimar Ječe Queimar Ječe Queimar Ječe Queimar Ječe Clima Climat Clima Clima Lejem 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 Nižel Nível Produzir Produzir Difficio 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 SLOJNA ALONGU VMESTE ALONGU VMESTE ALONGU VMESTE ALONGU VMESTE CARTAIRA BUMÁŽNIC CARTAIRA BUMÁŽNIC CARTAIRA BUMÁŽNIC CARTAIRA BUMÁŽNIC GREEV NANOSИТЬ UDAR GREEV NANOSИТЬ UDAR GREEV NANOSИТЬ UDAR GREEV NANOSИТЬ UDAR CIDIR CIDIR Принимать решение CIDIR PRA NAPHRESHENIE DECIDIR PRA NEMATHRESHENIA CIDIR PRA NEMATHRESHENIE PRA NEMATHRESHENIE QUEIMAR Ž180 QUEIMAR Ž180 QUEIMAR Ž180 Clima Climat Efeito Nível Uraven Nível Uraven Produzir Produzir Difícil Słóżna Alongo Alongo Wmeste Carta Bumajnik Carta Bumajnik Gręb Naносić Udari Gręb Naносić Udari Cedir Decid Pryny Pryny Maitrichenja Decid Pryny Maitrichenja Cursu 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 Chursu Plaksa Chursu Plaksa Barco Lotka Barco Lotka Mer Mer Mure 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 Adormecido Specially Adormecido Specially Adormecido Specially Adormecido Specially Spelled Noun Sobre Noun Sobre Noun S affirmative Sobre Noun S свои DUMEVAYRA DEREVYANNY PIE RAKOVINA Rácovina Prato Serbriano Prato Serbriano Vidro S tacan Vidro S tacan Vidro S tacan Vidro S tacan Kurs 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 Churar Plaxa Churar Plaxa Barco Lotka Barco Lotka Mer Mure Mer Mure Adormecido Spiaxi Adormecido Spiaxi Sobre Na Sobre Na Dumaveira Dumaveira Derevianne Dumaveira Derevianne Pia Rakovina Pia Rakovina Prato Serbriano Prato Serbriano Vidro S tacan Vidro S tacan Energia 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 Ventilador Paclonnik Ventilador Paclonnik Ventilador Poclonnik Font Istočnik Font Istočnik Font Istočnik Font Istočnik Father Fea Father Fea Father Fea Fada Fea Conto Rascaz Conto Rascaz Conto Rascaz Conto Rascaz Proprietário Vladelice Proprietário Vladelice Proprietário Vladelec Proprietário Vladelec Sorts Vezenie Sorts Vezenie Sorts Sorts Vezenie Rym Veslo Rym Veslo Rym Veslo Rym Veslo Syum Rym Veslo Rym Veslo REV Veslo Veslo Reva Ventilador Poclonnik Font Istočnik Font Istočnik Fada Feia Fada Feia Conto Rascaz Conto Rascaz Proprietario Vladelec Proprietario Vladelec Sorts Vezenie Sorts Vezenie Rhym Veslo Rhym Veslo 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 L �ine Veslo 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 Norte, ccíverum, ccíverum, cinzento, serem, cinzento, serem, cinzento, serem, cinzento, serem, cinzentoas Dinheiro 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 Cavaia Cavaia Cabeia Acidente Retorna Retorna Ingenição 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 Tribunal SUT Mente Razum Mente Descubrir 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 Norte Csêveru Norte Csêveru Cinzento Serai Cinzento Serai Dinheiro 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 Cabeia 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 Acidente Acidente, avária, acidente, avária, retorna, верnulte, retorna, верnulte, enganação, machinichat, enganação, machinichat, tribunal. Sud, tribunal, Sud, mente, razum, mente, razum, descobrir, обнаружit, descobrir, обнаружit, explicar, объяснять, explicar, explicar, объяснять, explicar, объяснять, explicar, объяснять. Científico, não usnei. Científico, não usnei. Científico, não usnei. Científico, não usnei. Experimentar. Experimente. Experimentar. Experimentares. 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 propósito algum lugar где-то algum lugar где-то algum lugar где-то algum lugar где-то cisne lebede cisne lebede cisne lebede cisne lebede molhavo mokre molhavo 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 labrao vor labrao vor ladrao vor ladrao vor juiz sudia juiz sudia juiz sudia juiz sudia pena jala jalaist pena jalaist pena jalaist pena jalaist explicar объяснять explicar объяснять científico nausnei científico nausnei experimentar experimento 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 Propósito. Célio. Propósito. Célio. Algum lugar. Gdietam. Algum lugar. Gdietam. Cisne. Lébete. Cisne. Lébete. Molhado. Mocrem. Molhado. Mocrem. Ladra-o. Vôr. Ladra-o. Vôr. Juiz. Sudiá. Juiz. Sudiá. Pena. Jalaste. Pena. Jalaste. Assar. Peche. Assar. Peche. Assar. Peche. Assar. Peche. Fresco. Swee. Swee. Coffee. Swee. Fresh. Swee. 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 Floor. continuar de repente de repente respirar de repente respirar de repente respirar de repente respirar de repente aconselhar consultir o id aconselhar consultir o id aconselhar consultir o id aconselhar consultir o id sensato mudra-i sensato, mudrei, sensato, mudrei, sensato, mudrei, moeda, maneta, moeda, maneta, moeda, qu'eca? однокласс, qu'eca? однокласс неcnak sňoř, 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 sňoř. Ser Senhores Ser Assar Peixe Assar Peixe Fresco Svejei Fresco Svejei Continuar Prodolzit Continuar Prodolzit De repente Vnesapna De repente Vnesapna Respirar Deixate Respirar Deixate Aconselhar Consultiravate Aconselhar Consultiravate Sensato Mudre Sensato Mudre Moeda Moneta Moeda Moneta Colega De classe Adna Classe Neck Colega De classe Adna Classe Neck Senhores Ser Senhores Ser Canguru Kinguro Canguru Kinguro Canguru Kinguro Canguru Kinguro Já Já Ujén Já Ujén Já Ujén Já Ujén Através da Spomachu Através da Spomachu Através da Spomachu Cobertura Crixa Cobertura Crixa Cobertura Crixa Cobertura Crixa Avidu Jadny Avidu Jadny Avidu Jadny Avidu Jadny Títlou Zaglavie Título Zaglavie Título Zaglavie Título Zaglavie Sempre Kogda-liba Sempre Kogda-liba Sempre Kogda-liba Sheid Kogda-liba Café Corredor Membro Membro Kanguru Já Através da Cobertura Cobertura Avidu Jadny Ávidu Jadny Título Zaglavia Título Zaglavia Sempre Quando Liba Sempre Quando Liba Café 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 Corredor Predel Corredor Predel Membro Chlen Membro Chlen Poveria Pekarnia Peveria спокойный nervosa nervoso nervo nervoso nervna nervoso nervo nervoso nervo nervo barucina periw Estana Peril Estana Peril Estana Brilhante Jarki Brilhante Jarki Brilhante Brilhante Jarki Peciente Paceente Peciente 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 Parece Prece casar-se. Prisão. Turma. Prisão. Taxa. Poveria. 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 Sabedoria. Mudra-se. Mudra-se. Calma. Spacoene. Calma. Spacoene. Nervoso. Nervna. Nervna. Pared. Estana. Brilhante. Iarque. Brilhante. Iarque. Paciente. 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 Parece casar-se. Parece casar-se. Prisão. Tюрьma. 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 Tasha. Temp. Tasha. Temp. Temp. huhis. Apreciar, cenite, apreciar, cenite, apreciar, cenite, apreciar, cenite, pato, utka, pato, utka, pato, utka. armadfovo pistolet armadfovo pistolet armadfovo pistolet armadfovo pistolet bandera flag bandera flag bandera flag bandera FLAG rapidamente certamente certamente cruz peresecate facto apreciar cenite pato pato arma de fogo pistolet bandeira flag bandeira flag geral general 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 opinión 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 Bestra Certamente Conexna Certamente Conexna Chocar Lug Chocar Lug Chocar Lug Chocar Lug Prefeito Mer Prefeito Mer Prefeito Mer Prefeito Mer Sino Colocal Sino Colocal Sino Colocal Sino Colocal Charlatão Criacate Charlatão Criacat 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 ح ganha 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 Curtina Futebol Futebol Mentira Mentira Chocar Luque Chocar Luque Prefeito Mer Prefeito Mer Sino Colocal Charlatão Chocar Chocar Portir Chocar Выиграть Гонhar Выиграть Além de Кроме того Кроме того Куртина Занавес Куртина Занавес Футбол 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 Ментира Лош Ментира Лош